Além da Matrix Algo que é uma realidade que a qualquer momento pode explodir são as guerras. E às vezes elas podem nunca ocorrer, mas cada país deve estar sempre se preparando para elas. Afinal de contas, devemos nos preparar. Mas os poderes bélicos, os armamentos, tudo isso não é empregado apenas em uma guerra mundial. É empregado no dia a dia do militar, sabia? Por exemplo, os militares fazem rondas e patrulhas frequentemente. E se em vez de alguém, algo substituísse eles, permitindo que eles descansassem mais? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Se prepare para conhecer alguns dos robôs militares que estão sendo criados pelas forças armadas ao redor do mundo. Mas eu vou te avisar, você vai ficar boquiaberto. Mas antes disso, você precisa clicar em gostei e já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Dessa forma você estará ligado em todas as novidades do nosso canal, ficando sempre Além da Matrix. Prosseguindo com o nosso assunto, decidimos mostrar alguns robôs militares. Juntamos o máximo de informação possível, pois é difícil achar elas, já que às vezes são confidenciais. Então colhemos o máximo possível. Prepare seus cintos militares e se prepare para conhecer os robôs militares, ou que pelo menos são usados em missões. Spot AAUU Em primeiro lugar, temos esse cãozinho simpático. O cão robô é recarregável e sua bateria pode durar até 90 minutos. Ele pesa quase 2 quilos e atinge a velocidade máxima de 1,34 quilômetros por hora, o que é bem lento por hora. Spot ainda não está sendo usado com armas, não por enquanto, mas já foi usado em algumas ações policiais, que ainda não foram especificadas. Mas podemos deduzir que tenha sido usado em algum tipo de busca ou inspeção. Também foi usado em patrulhas e em bases militares. Número 2 – Lynx BP Em segundo lugar, temos esse biomórfico da Rússia. Sua capacidade dependerá da carga útil, podendo desempenhar as funções de robô de reconhecimento, apoio ao combate e transporte de carga, batendo de frente com o nosso spot. O robô ainda deverá ser capaz de se mover em qualquer superfície e a profundidade de água de até 40 centímetros, superar cursos d'água de até 500 milímetros, subir escadas com ângulo de inclinação de até 30 graus e uma altura de degrau de 200 milímetros, superar trincheiras de 500 milímetros e obstáculos de 400 milímetros. Sinistro, não é mesmo? Em terrenos planos, o robô poderá desenvolver velocidades de até 15 quilômetros por hora, e em terrenos acidentados, chegará aos 10 quilômetros por hora, dando de 10 a 0 em nosso querido spot mais uma vez. Número 3 – Uran-9 Em terceiro lugar, temos esse monstro, que obviamente é da Rússia. O exército da Rússia está trabalhando no desenvolvimento de sua primeira unidade militar armada com tanques robôs. Batizados como Uran-9, as armas são equipadas com um canhão automático de 30 milímetros, lança-chamas e mísseis antitanque. Poderoso, hein? A criação da unidade reforça a ideia de que no futuro, os soldados serão cada vez mais preservados. Estima-se que no futuro, os campos de batalha serão compostos por armas totalmente automatizadas, como drones, cães e tanques robôs lutando uns contra os outros e atacando alvos em territórios inimigos, de forma violenta e cruel. Mas essa implementação de robôs não é de hoje, mas está crescendo muito mais hoje em dia. Tanto que existe até um posicionamento do Ministério da Defesa sobre isso. A primeira unidade com robôs de ataque será instalada nas Forças Armadas Russas, para operar 5 sistemas robóticos Uran-9, ou 20 veículos de combate, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado. Ainda sobre essas declarações, o ministro complementa dizendo mais coisas. Ele pontua que os tanques Uran-9 receberão a companhia de muitos outros modelos de robôs relacionados no futuro, cada um com uma função específica nas frentes de batalhas russas. E esperamos continuar expandindo a gama de robôs, que, é claro, já estão em demanda nas Forças Armadas hoje, disse o Ministro da Defesa do País, Sergei Shaigou. Número 4 – Batman Em quarto lugar, temos esse humano robô soldado. A companhia Boston Dynamics, dos Estados Unidos, revelou seu mais novo robô soldado, chamado Batman. O robô antropomórfico, desenvolvido juntamente com o Pentágono, visa reproduzir as ações e os movimentos de soldados humanos, substituindo ele em missões ou até mesmo em coisas rotineiras, como patrulhas. Ainda sobre as formas de uso, a máquina foi desenvolvida para simular situações a que um soldado está sujeito na vida real e para testar roupas de proteção química no campo de batalha, auxiliando na criação e otimização dos uniformes militares cotidianos ou de guerra. O Batman é vestido com uma roupa protetora e submetido a uma intensa rotina de exercícios. Ele anda, corre e se abaixa sem perder o equilíbrio, melhor que muitos de nós por aí, não concorda? Ele também simula a fisiologia humana dentro das roupas protetoras, ao controlar a temperatura, a umidade e o suor para reproduzir as condições vividas numa situação real. Interessante, não é? Número 5. O assassino iraquiano Al-Robot. Em quinto lugar, temos esse lendário robô. Por sinal, durante um tempo, houve até uma repercussão sobre ele. Chegaram até mesmo a dizer que era fake news. Acredita? Mas vamos lá. De acordo com o Wagner Post, forças de segurança do Iraque estão preparando um exército de robôs para o combate. Um vídeo publicado pelo jornal mostra ao Al-Robot que possui quatro câmeras, uma metralhadora automática e um lançador de foguetes de fabricação russa. A máquina pode ser operada por computador e rádio a até um quilômetro de distância. Infelizmente, não conseguimos trazer isso para vocês, pois é raro e difícil encontrar hoje esse vídeo. Além disso que aparece no vídeo, a publicação explica que o robô foi criado por dois iraquianos, mas não informa seus nomes por questões de segurança. Número 6. Fedor. Em sexto e último lugar, temos um robô, mais uma vez russo, com nome peculiar. O Fedor, um robô espacial. A Roscosmos, empresa estatal responsável pelo programa espacial russo, está se preparando para enviar seu primeiro robô humanoide ao espaço. Batizado de Fedor, o nome russo, mas também sigla para Final Experimental Demonstration Object Research. O robô Nauta deverá ficar uma semana e meia a bordo da estação. Viu que Fedor tem um significado bom? Com 1,8 metros de altura e pesando cerca de 105 quilos, peso variável de acordo com o equipamento acoplado, Fedor pode levantar até 20 quilos e é capaz de replicar os gestos de um operador humano ou realizar ações simples de forma autônoma. Além disso, o projeto não é novo, já tem um banco de testes nas costas. Em 2017, vídeos do robô disparando uma arma chamaram a atenção, ao ponto em que Dmitry Rogozin, na época vice-primeiro-ministro, hoje diretor da Roscosmos, teve que vir a público negar que a Rússia estava construindo um Terminator. O robô também já foi visto, levantando pesos e dirigindo veículos. A Rússia espera usar robôs como Fedor para auxiliar na manutenção de estruturas em órbita, como estações espaciais e na construção de bases na Lua. Fedor estará a bordo da missão Soyuz MS-14, que decola do Complexo Espacial de Baikunur, no Cazaquistão, no dia 22 de agosto. Enfim, Rússia, meus amigos. E aí, ficou abismado com a quantidade de robô letal, não é mesmo? Bom, vamos lá. Existem muitos outros desses por aí, mas não é tão fácil assim encontrar um texto confiável sobre eles. Afinal de contas, qualquer erro nesses custos sai muito caro. De qualquer forma, curta nosso vídeo e já compartilhe com seus amigos, para que muitos mais fiquem além da Matrix. Abraços! 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 Obrigado.